Mano, eu comecei a fazer o unboxing e a câmera não tava gravando, pai Mas confia, mano Ó, hoje eu vou mostrar pra vocês os presentes que a Old Game mandou pra mim, tá? E eu já vou adiantando Quem quiser comprar algum desses aqui, o link está na descrição, ó Sem mais delongas, a caixa já tá aberta Meu irmão, quando eu abrir aqui, eu falei Tá gravando não, pai? Mano, me mandou muito bem embalado aqui, bem embrulhadinho, tudo certinho Mano, irmão, os caras mandaram três, hein? Mandaram três O primeiro, olha o nível Eu vou abrir todos eles, tá? Porque dentro deles sempre tem surpresinha E eu quero mostrar a qualidade, ó Olha que da hora esse aqui, ó Esse aqui é o Sonic 2, Sonic 1 e Sonic 2 Adventure Esse aqui é um pack 2 em 1 da Old Game, mano Ó que bagulho delícia, ó Parte lateral, tudo certinho A outra lateral aqui, ó Da hora Nossa, eu vou abrir isso aqui Calma, calma que nós já, pra mostrar Esse outro aqui, ó Esse aqui, mano Calma que o melhorzinho eu guardei pro final Esse outro aqui, se eu não me engano Esse aqui é um emulador de Neo Geo CD pra Dreamcast Eu acho que é isso Né, eu não sei qual que é dessa pegada Mano, vamos meter o dente nele? Vamos? Põe dente no comentário, mano É, cara Vamos colocar aqui, já vamos abrir, mano Já vamos abrir, porque esse aqui eu já achei Esse aqui me incomodou na missão Não sei o que que ele é, mano É, caramba Mas outra, tá tudo especificadinho lá no site da Old Game Ó que da hora, né? Ó Ai, que cheirinho de novo Isso é melhor que a Virgem Que isso é maluco Olha só Puxa aqui, tira Ele vem aqui com o Spin Card Pelo menos esse foi o nome que falaram pra mim uma vez Né, geralmente esse Spin Card A primeira coisa que a gente perde é ele Né, até o final do vídeo já não sei mais onde ele tá Vem aqui, ó CDzinho bonitinho Vamos abrir, vamos abrir Ó Ó, que da hora, mano CDzinho top Da hora Vamos ver se vem arranhado Alô, de game Opa Vamos ver Confia Ó Se tiver arranhado aqui, ó Não vou editar não, hein Confia Ó E aí, gente Ó Zeradinho sim ou com certeza? Põe no comentário É, cara É a lâmpada ali, ó Eles estão emocionados, ó Zerado, pai Ó Zero bala, mano Alô, de game, mano Bom, aquilo que eu tô vendo aqui São jogos de Neo Geo Que irão funcionar no Dreamcast É o Dreamcast Neo Neo 4 Hal Neo 4 Hal Acho que é assim que se pronuncia Eu não conheço esse CD Mas eu acredito que ele vai funcionar no Dreamcast Né Com jogos de Neo Geo Da hora Não sabia que tinha essa tecnologia Mas os caras vendem aqui Aparentemente são quatro jogos Aero Fighters 2 É Arte of Fighters 2 Metal Slug Que eu já salvei todos aqui Nas lives aqui do canal E Samurai Shodal Inclusive, se você não tá sabendo Já se inscreve no canal Deixa seu like Que nós estamos arregaçando aqui O canal do colecionador Tá voando, pai Você é maluco E outra Tem um outro item aqui, mano Esse aqui, mano Esse é o cabuloso, pai Esse é o verdadeiro, mano Mas ó Vamos abrir esse do Sonic primeiro? Esse aqui eu achei interessante, hein, mano Ó Ó Ó que delícia, mano Ó Vou rasgar, pai Eu não queria abrir desse jeito Mas Ele já faz de um jeito Olha Nossa Ó o papel disso aqui, mano Caralho de game Ó o papelzinho disso aqui, mano Ó Nossa, mano Você é maluco, velho Cheiro de cigarro Dallas, mano É brincadeira, né, gente Cheiro de cigarro Dallas é foda Ó Negócio novinho Ó o cheiro gostoso, mano Olha Nossa Da hora o negócio, mano Porra O negócio Bonito, hein Eu acho que da hora Esse alto relevo, assim Esse Esse alto relevo, assim Tem na parte de trás também, ó O bagulho é muito top, mano A parte aqui, ó Também, ó O negócio quando é feito com qualidade, pai É outras ideias É outro rolê, tá ligado? Aí a old game e os caras manjam mesmo Ó E a gente tira aqui Ó que da hora Vem aqui uma 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 case, né Dos CDs Vamos colocar ali Eu já perdi aquele spin card lá Quem tava aquele Mano, olha só, mano Que delícia, mano Vamos ver aqui, ó O funcionário vem lacrado esse aqui? Não Esse não vem lacrado Mas vem aqui um Um CD aqui, ó Do Sonic 1 Vem com o manualzinho também Do 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 Da situação Vou tirar o manual Vou tirar o manual Porque o manual, ó Altíssima qualidade Padrão da old game É esse aqui, né, pai? Você pega aí, ó Mano, as folhas Manual tá em preto e branco, tá? Não sei se é original preto e branco Ou se o original é colorido Põe pra mim no comentário Que informação nunca é demais Pelo menos as capas aqui Que ajuda, mano? Deixa o like aí, ó A old game, mano, ó Sonic, um abraço aí pro Thiago Virgem aí, ó Aqui de Carapicuíba Ó Da hora Vem aqui também A parte de trás, ó Brilha, né, mano? Muito bonito os CDs da old game, né, mano? Nossa Tipo, o jogo é bom E a câmera ajuda, né? Old game Será que vem aqui, ó? Ó Se vier arranhado Vai passar vergonha, hein? Ó Padrão old game, pai, ó Que demais, mano Que demais, mano Olha a parte de dentro Que bonito pra caramba, né, mano? Muito bonito Da hora, né, mano? Sonic 2 aqui E agora, pai Chegamos no chefão Põe no comentário Final, mano Eles me mandaram aqui Um jogo E eu até desacreditei Eu guardei o melhor O especialzinho pro final, pai Em 3 2 1 Cê é maluco, pai Resident Evil Do Sega Saturno Edição da caixa de papelão Cê é doido Ó E a caixa é branca Zerada, mano Olha o alto relevo do rolê Mano Olha Pega a visão disso aqui, mano Tá muito bonito, mano Muito Muito foda isso aqui, ó Ó Zerado, mano Mano Eu tenho que abrir Porque é um box Mas a minha old game É minha vontade, né É não abrir isso aqui, não Tá A vontade é zero De abrir isso aqui, mano Mas eu vou abrir Sabe por quê? Pelos inscritos, pai Como deve ser Pelos inscritos Ai Eu não queria, mano Mas vamos, pai Ó Meu Deus, mano Pior que não dá nem pra você abrir E guardar de novo Porque o negócio Deixa eu ver se dá pra abrir Só a pontinha de cima, mano Deixa eu ver Ah, tem a faquinha Eu peguei a faca Pra não usar ela no box, mano Mas é brincadeira mesmo Esse Diego é um É um brincante Ah, vambora Vambora, vambora Vambora Confia, ó É porque como eu vou usar muito pouco Na verdade Eu ainda vou fazer uma live De Resident Evil Aqui no canal Ó, tirei só a parte de cima Só pra Eu queria saber Como é que faz pra tirar Esse rolê sem amassar Ah, o papel Ó, tirei sem amassar Eita Confia, rapaz Eita Tirei sem amassar Ó Padrão old game Aqui, ó Da hora A gente vem aqui, ó Ó, tá cheio de Mombinha de qualidade, hein Deixa eu ver o que tem mais aqui dentro Aqui não tem mais nada Ó A gente vem aqui, ó Nossa, vem cheio de coisa, hein A gente vem, ó Não sei se o original é isso, ó Vem um encarte Da hora A lateral do encarte Vem isso aqui escrito Deixa eu ver se dá pra pegar aqui a câmera Mano, não dá Deixa eu colocar aqui Ó Vem um manual Mano, isso aqui é inédito pra mim É um porta manual De papel, mano Os caras se superou, hein, mano O original vem assim Olha, a qualidade disso aqui, mano É outro nível, mano O papel é outro nível O carinho com que é feito É outro nível Então parabéns old game aí Pela qualidade aqui, ó Game fanbook, né Da hora Né, vamos colocar aqui, ó Vamos abrir aqui, ó O manual Manual mais uma vez Ele é em preto e branco, tá Eu não sei se o original É em preto e branco Tem que destacar isso Porque Às vezes o cara compra Às vezes o original Pode ser colorido E os caras fez preto e branco Aí o cara pode ter uma decepção Então você comprando Na old game Você já sabe O que você tá levando O mesmo manual O mesmo jogo Que eu recebi aqui Quando você comprar Você vai receber aí também Então eu gosto de mostrar Todos esses detalhezinhos O porta O negócio que tá recebendo É escrito aqui, ó É Capcom Resident Evil Sega Saturn, mano Da hora, mano Não sei nem se tá vendo aqui Tá vendo aqui? Isso, da hora E esse porta manual Eu achei muito interessante, mano E ó Agora aqui tem o berço, né De papelão, né Papelão muito bem dobrado Também O negócio acabando Falo pra vocês, cara O acabamento é top, né E aí veio o CD O CD eu já não gostei, tá Por quê? Porque não veio com arte Aqui na capa do CD Eu não sei se deveria vir Eu não sei se o original vem O CD vem só assim Né Mas eu acho que não vem Por quê? Porque ele já vem numa caixa De papelão Então se você já enfeita Essa caixa Não tem que ser Enfeitar essa, né Mas Tá tudo certo O importante é funcionar E ele vem aqui Numa clírica aqui Bonitinho, tá Ó Alô, Old Game Se tiver arriscado Vai passar vergonha Ó Aqui, ó Resident Evil Saturn Ó Tá zero, pai Orra, mano É Old Game, pai É Old Game Não falha não, mano Cê é maluco, velho Ó Tá aí, mano Três jogos Da Old Game Tá Resident Evil Três não, né Foram quatro jogos Que eu ganhei São Resident Evil 1 Do Saturno Né O Sonic Adventure 1 e 2 Que já tá tudo bagunçado Aqui na minha mão E um CD Do Neo Geo Para Dreamcast São três de Dreamcast E um do Saturno E aí, curtiu? Top, né Lembrando Endressos eletrônicos Da Old Game Link na descrição Obrigado, Old Game Deus abençoe pelo carinho Mais uma vez aí Pela confiança Tamo junto Últimos vídeos Cards na tela Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra-chave Old Game Que eu vou deixar Um like Um coraçãozinho Valeu, rapaziada É nóis Uh Uuuuuh